Direto agora com a Joyce e o Napoleão da Estofaria Venturini. Vamos falar em deixar nossa casa mais bonita. E hoje a gente vai mostrar os tecidos que vão pra dois sofás muito especiais de uma cliente especial, uma telespectadora especial que é a Marilene. Marilene, um super beijo pra ti, ó. A Joyce vai deixar os teus sofás maravilhosas, senão ela vai se entender comigo, né, Joyce? Joyce, o que são de lindo esses tecidos? Muito bonitos, tá? É um tecido mais grosso, ele imita um linho, né? E também ele tem bastante algodão, que isso é muito importante. E a gente vai fazer o quê? Vai fazer um retrátil de três lugares, que um lado sai a chaise e os outros dois lados ficam fixos, tá? Ai, que legal! Muito legal! E também um sofá retrátil de dois lugares que ele fica fixo, tá? Ele não sai, ele fica fixo mesmo. Com um retrátil que é um de um e oitenta que sai a chaise, né? E o outro com um e sessenta. Vai ficar muito bonito. Pois a gente quer ver depois de pronto os fatos. Vai ver depois. E a cliente vai se sentir mais feliz que eu vou entregar pra ela antes do Natal. Ai, que legal! E é tão bom a gente tá com a casa arrumada, não é? Sempre! Pro final de ano, pra gente começar o ano com o pé direito, bem entusiasmado, não é, Joyce? Joyce, você me diz uma coisa. Tu falasse em transformar um sofá retrátil num fixo, não é? Isso! Vocês fazem essas transformações, não é? Fizemos, sim! Por exemplo, se eu tenho um sofá mais arredondado e eu quero dar uma atualizada nele, mandar ele vir ali bem quadrado. Bem quadrado! Pode ser, né? Pode ser! Tudo que for possível vocês fazem, é só o cliente pedir. Só o cliente pedir. O que a gente tem feito bastante é diminuir dos braços. Porque o sofá retrátil vem com 30, 40 centímetros de braço. Ah, é isso mesmo! Se tu une dois braços, dá um assento. É verdade! E hoje tá todo mundo dentro de casa. Então, quer dizer, imagina dois braços que tiram um assento. Cria um espaço, né? Cria um espaço do sofá. É muito interessante isso. Então, ó, gente, quem estiver precisando atualizar os seus sofados, forrar, ou então fazer aquele sofá dos sonhos do zero, a cabeceira de cama, restaurar os seus móveis, é só falar com a Estofaria Venturini, que a Estofaria Venturini sabe tudo e apresenta, sim, um serviço de muita excelência, com muita competência e melhor, gente. Eles entregam no traço, que é uma coisa grande. É verdade! É isso aí! A Estofaria Venturini está em dois endereços. aqui em Porto Alegre, na Miguel Tostes, entre a Casemiro de Abreu e a Vasco da Gama, do lado direito, de quem desce, ou então na Avenida Paraguaçu, em Capão da Canoa. Isso mesmo! Tá? Esperamos você na Estofaria Venturini! Tchau! Tchau! Tchau!